Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, estamos aí com coisa muito boa, exatamente. Vamos falar a respeito novamente dos impostos dos videogames. Tivemos agora recentemente, há cerca de dois dias, aprovado na Câmara dos Deputados o marco legal dos games. E o marco legal dos games, além de propiciar a criação de novos postos de trabalho, a capacitação de profissionais para poderem criar games e videogames também dentro do Brasil, ele tem um ponto muito importante, que é o quê? Ele visa reduzir a carga tributária dos videogames. E ele visa reduzir isso, não via decreto, não via canetada, mas de forma legal, e fazendo com que então os videogames tenham metade dos seus tributos, metade da tributação, ó, sendo retirada deles de uma só vez. E muita gente veio a público e me perguntou, Cardia, quanto que um PS5 pode ficar mais barato? Quanto que um Xbox Series X pode ficar mais barato? E hoje eu vou trazer essas informações pra vocês, já que julgo eu que elas são muito importantes. E podem definir para muita gente quando eles vão comprar esses videogames. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, bora lá! E bem, meus amigos, como eu disse, né, o projeto foi aprovado na câmera e de forma unânime. O que quer dizer unânime? Todos os deputados que votaram de partido A até partido Z, então partido de esquerda, de centro e de direita, votaram a favor do marco legal dos games. E o marco legal dos games é uma reposta do deputado federal pelo estado de São Paulo, Kim Kataguiri. Muita gente até comentou aqui no meu vídeo que tentou votar no Kim, mas não conseguiu. E eu falei, pô, mas tu tá em que estado? Só comentando aqui pra quem não sabe, você precisa de votar nos deputados do seu estado, e o Kim, ele está em São Paulo. Então é impossível você votar no Kim se você não for votante em São Paulo. Você não precisa nem ser morador em São Paulo. Você pode ir até lá votar, mas você precisa de votar em São Paulo, né? Então deixando esses pontos claros aqui para a galera que comentou no meu vídeo a respeito do tema. E o deputado Kim Kataguiri, eu tenho que agradecê-lo imensamente aqui, que ele agradeceu e mencionou o canal Buda Games em plena Câmara dos Deputados. É uma honra enorme, a gente tá nessa luta há mais de quatro anos, pedindo a redução dos impostos dos games, e com certeza, ver de ano a ano caindo, e dessa vez agora conseguindo uma diminuição bastante significativa, a gente fica ensandecido e pede para que os gamers sejam cada vez mais respeitados. Somos 70 milhões de gamers no nosso país. E somos desde a década de 90 taxados como o quê? Como párea para a sociedade. Porque o que eles cobram de imposto nos games é para desincentivar que você, que o seu filho, que o seu irmão, que a sua irmã, comprem videogames. Eles tratam videogames como jogos de azar. E por mais que hoje não seja tipificado que o videogame é um jogo de azar, a tributação segue a mesma. A gente paga um imposto hiper abusivo. Para vocês terem ideia, o imposto de videogames até dois anos atrás era mais alto do que whisky. Era mais alto do que arma. Era mais alto do que tabaco. Só não era mais alto do que cigarro manufaturado. Tabaco era mais barato. Chega a ser engraçado, não chega? E agora com essa redução, a gente vai ter então a redução de cerca de 50% dos tributos dos videogames. Como assim? Bem, a proposta do Kim visa fazer com que os videogames e jogos eletrônicos também, no caso o software também, tenham uma tributação parecida com as peças de hardware. E eu sei, meus amigos, também não são hiper baratas, mas a tributação sobre essas peças é bem menor do que a dos videogames. É cerca de 50% menor do que as videogames. E tu me pergunta, quanto que você paga hoje, praticamente, de imposto em um PS5, Cardia? Quanto que você paga hoje de imposto em um Xbox Series X? E tá aí, ó. Você deu uma nota fiscal da época que o meu PS5 foi comprado. Então vocês podem notar ali que o PS5 nessa época era R$200 mais caro. Então, basicamente, nessa época, eu paguei R$4.700 no meu PlayStation 5. R$4.700 e o valor dos tributos eram de R$2.826,92. É exatamente isso, meus amigos. De impostos, eu paguei R$2.826. Então eu paguei cerca de R$1.900 para a Sony e R$2.800 para o governo. Então muita gente pega e questiona, os consoles são muito caros aqui no Brasil. Saiba que os consoles, eles são caros no mundo inteiro. Mas no Brasil é ainda mais caro. E a própria Sony e a própria Microsoft, elas acabam subsidiando esse console para países emergentes como o nosso. O que é subsidiar? Eles vendem mais barato esse console para cá do que eles vendem lá para o Norte, lá para a Europa, lá para o Japão e para os outros países e continentes. Exatamente. A gente paga o PS5 mais barato, talvez, do mundo aqui no Brasil. Mas, infelizmente, ao entrar no país, ele já tem que perder mais da metade do lucro e ser dado para o governo. Essa é a grande verdade. Com a nova proposta do Kim, a ideia seria, então, que a gente pagasse por volta de R$1.400 de imposto. Então, ao invés de a gente pagar R$2.800, a gente pagaria cerca de R$1.400. R$1.400, perdão, não é R$2.800. Ao invés de a gente pagar R$2.600, porque a gente já teve uma redução depois disso, a gente pagaria por volta de R$1.300. Hoje, o PS5, ele custa, então, por volta de R$4.500, e caso a gente tivesse uma redução de R$1.300, a gente pagaria, então, R$3.200 no PS5 e R$3.200 no Xbox Series X. A redução do imposto no Xbox Series S, existe uma diferença. Ela vai girar em torno ali de R$600 a R$1.000, mas deve ficar ali por volta de R$600. Então, o Xbox Series X, ele provavelmente iria ali para a faixa dos seus R$1.600 de custo ali nas lojas. E vale lembrar, é claro, que existe também o PS5 Slim, e ele estaria custando ali na faixa dos seus R$3.000 aqui no Brasil. Não é um preço baixo, ainda mais para o padrão brasileiro. Eu nunca vou vir aqui no canal e falarei para vocês. Gente, um videogame de três salários mínimos é muito barato. Não, eu nunca irei fazer isso. Três salários mínimos é muito dinheiro. Mas, com certeza, é uma redução significativa. É um primeiro passo para que volte a ter investimento no mercado de games aqui no Brasil. É um primeiro passo para que a Sony, a Microsoft, voltem a se instalar aqui no Brasil. É um primeiro passo para que possamos finalmente voltar a exportar consoles. Muita gente não sabe disso, mas eu já citei isso aqui no canal várias vezes. Eu morei 10 anos na Argentina. Foram inúmeras vezes que eu fui em lojas de videogames clássicos, antigos clássicos, e lá tinha um monte de peças que eram importadas do Brasil. Por exemplo, cartuchos de Super Nintendo, cartuchos de Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo 64, o próprio Mega Drive, vários e vários consoles. Eu já vi na Argentina até, olha isso aqui, GameCube e Nintendo Wii fabricados e montados aqui no Brasil. Hoje em dia a gente tem isso? Não. Não. Entre o ano de 2014 e o ano de 2015, mais de um milhão e meio de consoles foram produzidos dentro das fábricas da Sony e da Microsoft. Exatamente. Xbox One e Playstation 4 montados aqui no Brasil, vendidos para o mercado brasileiro e também até mesmo exportados para países vizinhos da América Latina. Isso era um modelo de sucesso. A gente para para pensar que há 20 anos a Polônia não tinha nenhuma tradição com games. Por investimento do governo, hoje eles têm os dois maiores estúdios europeus de videogame. A Techland, de Dying Light e, claro, a CD Projekt Red, de Cyberpunk e The Witcher. E o Brasil, que naquele momento já tinha um mercado maior do que o da Polônia, ficou para trás. Por quê? Porque não houve investimento. E quando eu falo investimento, não é o governo dar dinheiro para a população fazer games. Não, não é isso. É dar estrutura. É dar, no caso, um local onde o cara possa produzir e ganhar dinheiro. E não somente trabalhar de graça, porque é isso que acontece no Brasil. Então, notícias muito boas, meus amigos. O marco legal dos games foi aprovado no Senado. Não, perdão. Na Câmara dos Deputados. E agora ele vai para o Senado. Porém, como ele foi votado com ampla unanimidade, com vários e vários partidos, tanto de direita, quanto de esquerda, quanto de centro, ele tem, sim, uma proposta para ser votado também em caráter de urgência no Senado. Mais uma vez, então, eu trago essas informações aqui para que vocês fiquem cientes de tudo o que está acontecendo e de quão bom será para a comunidade gay. Mais uma vez, eu fico muito feliz de estar presente nessa luta. Fico muito feliz de ver o Brasil dando importância real para aquilo que pode fazer com que nós sejamos liderança. E não somente mais uma párea aí que fica comprando videogame, que gera muito lucro, mas nada cria. Nada cria. Comentem aí, meus amigos, o que vocês acharam. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, poste o link e se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, falou, meu Deus, aquele abraço e foi! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto